Aroazes é cidade de nome indígena e possui estátua em homenagem à tribo que havia aqui. Nesta data de 52 anos, a comunidade celebrou com missa e logo em seguida o tradicional parabéns e o corte do bolo. Levar o bolo do aniversário da cidade para casa é bom, né? É ótimo. Sou daqui, sou da cidade de Valença, vim tocar a missa aqui e vou levar, prestigiar e levar o bolo, saborear o bolo. Vou comer aqui e levar também. Beleza, meu filho, beleza, beleza. As famílias de Aroazes se concentraram em meio a uma boa conversa e as apresentações culturais. E esportivas. O esporte mobiliza as famílias, afinal de contas, estamos em ano de Copa do Mundo. Mas também estamos em ano eleitoral. E esta pauta, a política, também mobiliza as famílias aqui de Aroazes. E em data de aniversário, políticos não faltariam à festa. A Câmara de Vereadores de Aroazes entregou títulos de cidadania aos senadores Wellington Dias e João Vicente Claudino, além do empresário João Claudino Fernandes. Isso, com certeza, aumenta a responsabilidade. E, com certeza, o compromisso é, de um lado, de trabalhar muito. Do outro, poder desenvolver a minha vida pública, a minha vida privada, sem que nenhum cidadão desse município tenha vergonha desse momento em que nos ofertam aqui esse título, que é o maior que uma cidade pode oferecer. Ficamos muito felizes e honrados por receber uma homenagem de uma cidade como a Aroazes, que nós construímos, além de um relacionamento muito leal, sincero, fazendo muitos amigos, pela história de convivência que nós temos com o povo de Aroazes, deixamos aqui obras. Obras que representam a nossa atuação no Senado Federal. Eu tenho sempre dito que cada título tem um só sentido, um sentido de reconhecimento. Agora, ainda, e ao mesmo tempo, a gente sente um peso muito grande, que é um peso de responsabilidade, responsabilidade desse reconhecimento do povo, esperando que a gente faça mais por ela. Na solenidade, a pauta política não deixou de ser tratada. Detalhes, logo mais no bancar da Piauí. Esse dia é o dia do aniversário da nossa cidade, 52 anos de emancipação política, e que a gente aproveitou essa oportunidade para dar esse título, entregar esse título de cidadão a esses três homens, trabalhadores que prestaram alguns serviços em Aroazes. Como foi dito nos discursos, todos tiveram a sua parcela de contribuição com a nossa cidade. E nada mais natural, mais agradável do que a gente aproveitar no dia do aniversário da cidade para a gente trazer essas personalidades, esses grandes homens do Piauí, para se confraternizar aqui com a gente e desejar os parabéns, que a nossa cidade com certeza merece. Dos 52 anos de Aroazes, Daniel Souza para a TV Antena 10. Cada vez mais Piauí, cada vez mais você. E aí E aí